Gente, eu, assim, desde que nós nos casamos, realmente esse assunto de família é um assunto que mexe muito com o meu coração. E nós vamos ter agora o nosso retiro de casais, e o tema é sobre a educação de filhos. Eu acho que ninguém aqui poderia imaginar que nós iríamos ter hoje o tipo de ataque que nós temos tido aos nossos filhos, a educação que nós damos para eles, seja qual for a idade deles. Essa semana eu vi na internet um vídeo de uma menina de quatro anos, que o pai estava falando, perguntando para ela, ele citou a escola, ela estava com o uniforme de uma escola municipal de São Paulo, ele citou o nome da professora, e a menininha falando, que a professora tinha falado que os meninos poderiam usar vestido, que os meninos poderiam usar brinco, que os meninos poderiam pintar as unhas para ir à escola. Uma menina de quatro anos. Então, eu acredito que ninguém aqui, seja pai, seja avô, seja tio, seja tia, seja professor da escola dominical, está preparado para lidar com um assunto desse. Que essa criança, ela vê essa professora cinco vezes durante a semana, e muitos pais, a criança nem vê, porque os pais têm que trabalhar e quem fica com os filhos são os avós, que ficam em casa, quando às vezes o pai retorna, essa criança já está dormindo. Então, essa é a realidade que nós vivemos hoje, inclusive dentro da igreja. Então, muita gente veio cumprimentar a gente pelo casamento da Juliana, falando que foi maravilhoso, realmente foi. E a gente investiu a nossa vida em fazer com que as nossas filhas cresçam no Senhor. Porque o Milton... Obrigada, Lucas. O Milton sempre falou assim, que o dia que as filhas dele não crescem, ele perdeu autoridade como pastor. Então, a gente investiu a nossa vida nisso. e eu quero desafiar a igreja, investir nisso. Minha filha está lá atrás. Ela casou o ano passado e com três meses de casada ela estava no retiro de casais. Por quê? Porque nós pagamos. Você que casou agora sabe o quanto é difícil começar uma vida, quanto a gente tem que investir, quanto dinheiro isso demanda. Um casal jovem não tem condição, muitas vezes, de pagar o retiro de casais caro. Mas nós, como pais, colocamos isso como prioridade. E já virou lá em casa, né, Paulinha, uma piada? Porque a Juliana, o Matheus falavam assim, olha, nem casei ainda, já estou inscrito em dois retiros de casais. Então, nós passamos isso para os nossos filhos. E você que é homem, você que é pai, você tem que ter autoridade dentro da sua casa. E essa autoridade vem da palavra de Deus. Então, a gente vai para um lugar desse para aprender os princípios do Senhor. É um tempo que o casal tem junto para orar, para meditar na palavra, para meditar naqueles princípios, para colocar a vida dos filhos, dos netos, aqueles que não têm filhos, eles têm sobrinhos, aqueles que dão aula na escola dominical, lidam com os filhos dos outros. Nós precisamos fortalecer isso. Porque lá em Tito, eu vou falar para as mulheres agora, fala assim, que as mulheres mais experientes ou idosas, elas têm que ensinar as mais jovens, entre outras coisas, a amarem seus maridos e a amarem aos seus filhos. E a razão disso, por incrível que pareça, não é para que elas sejam felizes, é para que a igreja do Senhor não seja difamada. Então, quando nós temos um filho que não anda de acordo com os princípios de Deus, quando nós temos um casal que se separa, a igreja do Senhor Jesus Cristo é difamada. E nós estamos aqui nessa terra para pregar o Evangelho. Então, a gente tem que ter preparado. Então, um retiro de casais é uma arma, é um lugar que a gente vai aprender a palavra de Deus e estar preparado para essa guerra. Então, eu peço para você, se você tem filhos, vá. Se você não pode pagar, peça ajuda para alguém. Se você, alguém aqui da igreja, que tem condição de pagar, seja para um professor, seja para um filho, invista, invista na igreja do Senhor Jesus. Porque o reverendo que vai estar falando lá, ele é um psicólogo, além de ele ser pastor, de ele dar os instrumentos, ele ainda tem essa vivência, assim, prática da profissão dele. Então, vale a pena o investimento, gente. Esse é o meu apelo como igreja. Porque nós passamos a nossa vida diante de Deus, orando para que as nossas filhas fossem fiéis. E filho de pastor não é diferente. Tem uma filha minha que conhece João 8,44 Decor, que fala sobre a mentira. Então, a luta foi muito grande, mas hoje eu louvo a Deus, porque eles já fizeram a inscrição para o retiro de casais. Eles aprenderam o temor da palavra de Deus. Então, eu desafio vocês. Por favor, está sendo muito difícil para mim falar isso, mas eu realmente acredito no poder da palavra de Deus, no poder transformador de quando um casal se coloca de joelhos diante de Deus para orar pela vida da sua família. E eu termino citando o Salmo 90, que diz que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E a minha oração é para que todas as gerações dessa igreja sejam de verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.